É que sabe o que acontece, Thiago? Hoje, o cara que dita a regra Eu estava falando com o pessoal da Otos hoje Justamente sobre isso É uma grande responsabilidade Quando você dita a regra Do que é aceitável Do que não é O cara fala assim, olha, o momento agora É um determinado tipo de música Pô, eu gosto dessa música Mas eu tenho que entender E aceitar e respeitar o contraditório O que está faltando Em linhas gerais Hoje, é o respeitar O próximo, eu gosto do azul Você gosta do lilás, também gosta Do rosa, enfim Cada um gosta de uma Não foi de proposta, mas é assim Cada um gosta de uma coisa Você tem que aceitar o contraditório E as pessoas vão se tornando Chatas e frustradas Porque elas querem que a ideia do outro Que a minha ideia Ela prevaleça em cima da sua Não, cara Eu posso gostar de uma coisa Se você gosta de outra Arte Não só arte Se eu for um serralheiro Eu tenho que tentar ser o melhor Se eu for um macineiro Eu tenho que tentar ser o melhor O problema é que as pessoas Quando começam a sonhar Elas sempre se baseiam Num outro Que está muito longe Ou que talvez não vai Não, é possível As pessoas têm que acreditar Que eu tenho que ser Ah, se eu não conseguir ser um artista Porra, mas eu vou ser o melhor Cameraman que tem Eu vou ser o melhor Maquiador que tem É isso Se a pessoa gosta de arte Vá viver da arte Vá fazer o que gosta E eu acho que o que falta hoje É as pessoas que desanimam muito Do seu sonho Quando a gente tem uma oportunidade De estar num podcast Que faz com que as pessoas Que dê voz Que faz com que as pessoas Expressem a sua vontade Do seu íntimo Eu acho que é uma oportunidade única De falar Cara, amanhã eu vou acordar Eu vou trabalhar Eu vou chegar às seis horas da tarde Eu vou começar a escrever Aquele livro Que eu pensei tanto em escrever Eu vou começar é hoje Eu vou começar é amanhã Aquela poesia que pode Cara, quem Se você pegar uma letra Com o Pelados em Santos Leia ela Sem esquecer da musicalidade Você fala Meu, o que é isso? Vira, vira Então, cara É possível Dentro do simples Pode estar o genial, né? Dentro do simples Pode estar o genial Cara, é possível a gente mudar A retórica do sonho É possível a gente fazer Porra, se você for advogado Seja o mais cortês Seja o mais da hora Seja um bom amigo Porque eu acho que é essa Que são as regras Se você fizer a coisa Pensando em ajudar o próximo E o meu pai, meu tio Todo mundo fala Que é melhor você ajudar Do que ser ajudado Então a regra é essa Viva o seu sonho Acredite que você pode ser O melhor possível Seja artisticamente Seja na área do trabalho braçal Mas eu acho que a gente Tem que buscar Aquilo que Nos faz feliz Eu acho que essa E os caras que ditam As regras É muito bom Frisar isso A gente pode estar Frustrando certas pessoas Quando eu vou lá E critico O que eu não gosto E quando eu critico Aquilo que Pra mim Não é tolerável Eu acho que o respeito A base Tá justamente aí Porque Mamonas Quando ele começou A fazer sucesso Tem um monte de gente Que torcia o nariz Tinha um monte de gente Falava Ah, isso não é música Tal, tal E hoje Tem pessoas Esses mesmos Que criticavam Hoje Aplaudem Os filhos gostam Entende? Então eu não posso falar Eu não posso Me permitir A criticar só É um cara Quando ele dita Uma regra De falar Olha O que vai Agora vocês vão escutar É tal música Ah, então as outras músicas Não presta Porque tem gente que escuta Entendeu? E eu acho que o respeito Cabe em toda parte E eu respeito Ao contraditório Sim Não Não, sem dúvida E acho que Pra que essa energia negativa Né? Mas isso daí Infelizmente É uma situação atual Né? Muito mais abrangente Do que isso É uma questão Da É um reflexo De cultura Influência De tudo Digital E etc Mas Esse status atual Né? De crítica De cancelamento Né? É coisa negativa Gera coisa negativa Não é positivo Obviamente Né? Que as pessoas que Quando a gente fala De crime Né? Sim Esses escândalos Que aparecem Estrupadores Isso daí Obviamente tem que ser Criticado Né? Isso daí Nunca pode ser visto Com bons olhos Mas isso sempre foi assim Né? Sempre tem que ser Não é novidade Criticar pessoas Que fazem coisas erradas Isso daí Sempre existiu E tem que continuar Mas Esse exagero De negatividade De De Né? Punir as pessoas Com pequenos detalhes E o excesso de crítica É Muita negatividade Que gera negatividade Né? Isso daí eu acho que faz mal Pra todo mundo É Infelizmente A internet É um pouco assim Né? E a gente utiliza É um recurso Que a gente utiliza Acaba utilizando muito Né? Mas não deixar isso te dominar E na sua vida pessoal Você age de forma diferente Né? Da forma que você faz Jorge Né? Que você falou Que vê isso na internet E tal Mas você não deixa abalar Você foca Nas coisas positivas Né? Eu acho que é mais ou menos Essa linha que tem que ser seguida É que na verdade O ódio Ele não propaga Ele anda e pá Porque assim A gente tem que acreditar Quando a gente começa Um projeto Seja ele qual for De barrer uma casa De pintar uma parede Você tem que pensar No início No meio No fim dele Só que Quando a gente começa Lidar com o legado Como é Mamonas É uma coisa Que transcende Transcende geração Tem geração Que curte Mamonas agora Que não vivia nessa época Então olha que louco Então quando vem artistas Como a gente fez A parceria com o Bochecha Agora Como a gente fez A parceria com a Alok Porra O Alok falou Cara Quando eu coloquei Na pista Pelados em Santos Caramba Cara Ele falou assim Jorge Ele falou Meu Eu não acreditei Que quando eu Segurei Todo mundo Cambiu Cara Então você Pensa Velho O Alok é um cara Da atualidade Um menino super novo Ele viu um potencial Em Mamonas A gente deve muito Essa questão do Alok Essa virada de chave Que deu De outros artistas De outras possibilidades Como foi Cabivi Como foi com o Bochecha Como foi a música Vai aí também Que foi uma letra do Dinho Que a gente está estudando Para ser o tema da Copa O ano que vem Que é uma música Que fala de futebol Então é assim É acreditar Velho Porque se eu Acordar com pessimismo Achando que não vai dar certo Eu acho que essa Não é a regra E isso não é o que Os Mamonas ensinou Para todo mundo Acho que cada familiar Cada Cada pessoa Que acompanhou Mamonas E sabe A equipe técnica As pessoas que Vivenciaram isso Eu acho que Acreditar no positivismo Acreditar Que a gente pode Fazer o melhor E dar o melhor Da gente Eu acho que Eu não tenho que Ferir uma palavra Ruim Para alguém Que eu não goste Entendeu Eu acho que assim A gente dá o que tem Entendeu E eu tento dar o melhor Entendeu Pode ser o melhor Para uns Mas a gente tenta Fazer uma vida Melhor aí E gostar de gente feliz Porque como a gente Sempre fala Gente feliz não enche o saco E acho que é essa Que é a regra É verdade Acho que se a pessoa Conseguisse Acreditar nos seus sonhos Se tornar feliz Ali consigo própria Não espalharia tanto ódio Não faria tanta crítica Focaria mais Nas coisas positivas Então acho que uma coisa Acaba estando Correlacionada com a outra É que as pessoas Não podem entender Que o contraditório Não é meu inimigo Você não gosta Do azul Mas você não é meu inimigo Você não gosta Do rock Do mamonas Mas você não é meu inimigo Você gosta do funk Você gosta As pessoas Tem que desarmar Nesse sentido Sabe Tiago As pessoas Tem que entender Que o contraditório Tem que ser respeitado E deve ser respeitado Com uma questão De civilidade básica De convívio pacífico mesmo Do familiar De opção sexual De diversas coisas Eu acho que a gente Consegue fazer um mundo melhor Criando essas bases Não, show de bola Jorge Eu acho que essa É a inspiração Que o mamonas passa Quando você reflete Na história deles Dos meninos De toda a trajetória Da carreira deles Que teve Essa reviravolta De estourar Por um período Muito rápido Muito intenso Infelizmente Curto Mas realmente Acho que essa É a mensagem principal Que essa história Passa E é muito legal O game Inicialmente A gente está fazendo Para a móvel Que vai ser Um joguinho de aeroporto Que é pular É tipo Guitar Hero E vai ser uma coisa Bem legal Ah, vai ser Para celular Para aplicativo Assim? Isso Vai ser um aplicativo Que vai ter a Brasília Desfilando Jumento Celestino Mas isso é uma coisa Bem legal Vai estar todos os meninos E é uma coisa Vai ser um tipo Joguinho de aeroporto De pular ponte De pular ponte De pular ponte